As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir uma hora mais cedo a partir da próxima segunda-feira para atender a demanda do programa Caixa Melhor. O novo horário será estendido até o dia 11 de maio. O programa anunciado pela Caixa em 9 de abril reduziu em até 88% as taxas de juros para cheque especial e linhas de crédito voltadas para consumidores, além de micro e pequenas empresas. Para o financiamento de veículos, a taxa mínima pode chegar a 0,98% ao mês. O Banco do Brasil anunciou, por sua vez hoje, novas reduções nas taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas, refletindo a decisão do Copom de ontem de alterar a Selic. Segundo a instituição, as novas reduções têm por objetivo manter o banco com as menores taxas do sistema financeiro. As novas taxas do Banco do Brasil entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 23. Legenda Adriana Zanotto